Bom dia meus amigos, bom dia rapaziada, dia 12 de julho de 2022, que Deus abençoe a todos. Hoje aqui no Apê da Serra da Cantareira, mais um dia de luta, de batalha, que Deus abençoe a todos. Estão perguntando pra mim aí, e aí cara, cadê as músicas? Você só fica fazendo videozinho, trocando ideia, irmão, música? É algo consciente, eu cansei de fazer merda na minha vida, entendeu? Eu fiz muita dancinha, muita musiquinha, não foi pra lugar nenhum, irmão. E quando a minha música, que era modinha, algumas fizeram sucesso, você tem que ter equipe, você tem que ter estrutura, empresariamento. E não é assim, empresário e empresas de show não pega qualquer um, não, irmão, tem que ter sangue na veia. Ah, eu tenho sangue na veia, eu sou cara, não é, irmão, não é. O barato é louco, é louco, é louco, é louco. Eu digo pra você porque eu conheço aí, há 40 anos nesse ramo aí, o barato é louco. Ah, mas o cara fez lá o caneta azul, o cara é o seguinte, aquele cara ele fez um sucesso irônico, o que é um sucesso irônico? Irrepentino, né. Era tão ruim que o pessoal, que nem o tiririca, o pessoal colocou o tiririca no poder pra zoar. Vê se ele volta de novo. Vê se ele vai voltar de novo. Então é isso. Mesma coisa o caneta azul. Você acha que o caneta azul hoje vai pra algum lugar? Você vê que eu cheguei a ver algumas histórias cômicas de músicas que chegaram na mídia do nada por motivo irônico, é um protesto, né. Os caras durou pouco, três meses, depois caiu tudo fora. Não é um sucesso aí que fica. Ah, mas não importa, é importante que durante aquele sucesso eu ganhe o meu dinheiro, meu. Isso aí é pensamento de louco. Não, eu comprando só a minha casa, irmão. É difícil. Mas enfim, emma, 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 cada um com seus problemas. E o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo aí, ah, cadê tuas músicas, eu quero fazer alguma coisa consciente. Eu já estou fazendo algumas coisas conscientes. Tem muita merda minha aí no YouTube, muita bosta, tem. Porque a gente só aprende errando e muitas vezes não aprende, entendeu? E tem pessoas que se apegam nas merdas que eu fiz, né. Ah, você tem um monte de porcaria de música aí que você já fez na internet e tal. Pô, irmão, como se todo mundo fosse o rei da solução. Nem eu, nem, ó, só Deus é o rei da solução. Eu não sou o rei da solução, entendeu? Procurei a ser o mais real e o mais correto possível, porque eu já errei muito na minha vida. Que nem agora aqui passou um mosquito, eu tô pegando um mosquito aqui. Já tem gente, ah, um mosquitinho passou no vídeo, vamos fazer de novo, irmão. Nós estamos vivendo a era da realidade, certo? Uma boa parte dos milionários hoje do Brasil são moleques de 30 anos pra baixo. Moleque, pode dizer no bom sentido, né, na maneira carinhosa de dizer. Na periferia sempre um chamou outro de moleque, de menino, de... E é isso aí, pivete, periferia, até essa. E é isso aí, cara. É fazer música consciente. Já fiz muita modinha, tem muita música minha na internet que é um lixo, cara. 40 anos na estrada tem música aí que, graças a Deus, tem umas que nem aparecem aí. Tem algumas plataformas da internet que não chegam ao conhecimento das pessoas. Mas eu já fiz muito lixo. E é isso aí. O que eu tenho a dizer pra você é que aproveite a vida, faça coisas boas, coisas... Produtivas. Fale de Deus. Sucesso não nasceu pra todos, não, irmão. É, o sucesso nasceu pra todo mundo, não. Não nasceu pra todo mundo. Eu digo pra você que não. É, artificialmente, tem muita gente no mercado artificialmente que tenta chegar, mas é difícil. É, mas eu não te entendo, cara. Uma hora você tá aí de boné, outra hora você tá aí na praia, outra hora você tá aí ostentando. Não, cara. Tem muitas imagens minhas na internet aí que o pessoal monta música, pega música antiga e faz clipe. Putz, só acontece com todo mundo. Isso porque eu não sou famoso, né? Imagina o cara que é famoso. Que é um monte de gente ali idolatrando e fazendo música, etc, etc, etc. É isso aí. Um bom dia a todos. Fazendo música, deixa eu colocar aqui, fazer a colocação certa pra as pessoas não criticarem. Algum crítico aí. Existem músicas de alguns cantores que fez sucesso e que talvez não fez sucesso também. Que DJs vão lá e remixam. Pessoas pegam vídeos, vão montando. Às vezes de zoeira, às vezes porque gostam. Todo mundo tem o seu fã, né? Por mais que não fez sucesso, que não é famoso, mas sempre alguém vai gostar do teu trabalho. Como vai ter um monte que não vai gostar também. Então, você tá sujeito a tudo. Você colocou tua cara na internet, entendeu? A única coisa que eu sou contra e não apoio é roubar música, nome das pessoas, né? Que nem um exemplo. Hoje todo mundo quer ser MC Tiozinho. Todo mundo que eu diga assim, alguns, né? É uma maneira de dizer. Que vai ter uns que vão dizer, eu não quero ser MC Tiozinho. Só que o que acontece, cara? Você já viu falar... É... Faustão do Ceará? Faustão da Bahia, não. Faustão é um. Você já viu falar Silvio Santos do Norte? Silvio Santos, não. Silvio Santos é um. Você já viu falar de Tiaguinho do Exalta Samba? Tiaguinho do Ex-Exalta Samba da Bahia. Tiaguinho do Ex-Exalta... Não. E aí os caras insistem em dizer. MC Tiozinho, não sei da onde. MC... Cara... Meu, como é que você pode pegar o nome de alguém, cara? Que tá estampado na internet usar. A não ser que seja um nome muito pessoal, Tiago. Por exemplo, Felipe. MC Felipe. De Goiás. MC Felipe e tal. Mas... Um pseudônimo, mano. Aí a gente fica vendo isso, meu. A gente... Eu tenho por trás do trabalho... Não tenho grande assessoria, mas tenho pessoas que cuidam das coisas da gente. Os caras até dão risada, cara. Falar, mano... Mas eu acho isso um absurdo, cara. Mas... Vamos ver o que vai acontecer, né? E eu não tenho coragem, irmão. Quando eu vou procurar o nome... Eu vou fazer um nome pra mim de algum outro trabalho. Que eu tenho um outro segmento musical. Que eu utilizo como Hayat. Cara, eu quase troquei o Hayat por causa do Rashid. Que tem um cara chamado Rashid aí. Muito conhecido, famoso, né? E... Eu analiso antes. Eu procuro no Google. Entendeu? Casas Bahia... Do Ceará. Casas Bahia do Rio de Janeiro. Casas Bahia 1, irmão. Danilo Gentili... De Artur Alvim. Danilo Gentili da Praia Grande. Danilo Gentili é um, cara. Mas vamos lá, gente. Vamos ver o que vai dar aí. Bom dia a todos. Valeu. Bom dia a todos.